Existem algumas certezas nessa vida, a morte e que Osvaldo vai puxar para a linha de fundo. A jogada que deu origem ao gol da vitória do Fortaleza é quase uma marca registrada de Osvaldo. No futebol mundial tem especialista que faz a mesma jogada há anos. Não é mesmo, seu Robben? No lance do Osvaldo é o mesmo roteiro. Acelera o ritmo, passa o pé sobre a bola e um passe que procura alguém melhor colocado. Edinho sabe bem porque ele perdeu uma, mas na outra... No jogo de ontem contra o Atlético Paranaense foi o Elton Paulista quem aproveitou a jogada característica. É previsível, é manjada, todo mundo sabe que ele vai fazer, mas o Osvaldo consegue. Se o desfecho for de sempre, não tem problema nenhum repetir a jogada. A vibração será com a mesma intensidade.